Há três meses a Maria caiu e machucou a mão esquerda. Desde então, a vida dela é sentir dor. Tava com o céu na mão, aí o céu pegou, bateu na calçada, aí caiu no céu, aí bateu isso aqui, ó. A dona de casa foi ao CAES e também duas vezes ao CROF, Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia de Goiânia. Ficou por 30 dias com a mão engessada, só que nada resolveu. Depois disso, o máximo que conseguiu foi um encaminhamento para uma cirurgia eletiva e que nunca sai do papel. Quebrou no meio, bem no meio da mão. Tinha pedaço assim, ó. Ele falou que tem que fazer cirurgia logo, senão não vai dar problema. Desde que a Maria caiu, ela não consegue trabalhar. Ela faz faxina, passa roupa, mas com a mão desse jeito aqui fica impossível conseguir seguir a vida normalmente. Aqui, para ter uma noção, ela fica sempre com a mão assim, fechada, um pouco fechada. Ela não consegue abrir porque a lesão foi bem aqui no meio da mão. Até para dormir está difícil. Ela sempre fica do lado direito do corpo na cama, porque o lado esquerdo, essa dor, vai até o ombro aqui. Ela não consegue mexer nada desse lado. Até em casa está difícil, ela mora sozinha e quem tenta ajudar da melhor forma que pode é o irmão dela. Tenho feito o máximo possível, levando ela aos médicos, de um lugar para outro, né? E tentando o máximo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, só em Goiânia, quase 24 mil pessoas aguardam para fazer uma cirurgia eletiva. A cunhada da Maria também está entre elas. Luz Helena tem 64 anos e está internada há quase dois meses na Santa Casa. Se tem algum risco, a gente quer que eles sejam honestos com a gente e falam. Porque talvez é de risco, não tem assim, como eles fazem aqui, eles falam para a gente. Ser sincero com a gente, é isso que a gente quer. Ela precisa de uma troca de válvula dupla do coração. Ela incha muito rápido, muita falta de ar. Tem dia que a gente pensa que ela vai até embora, sabe? Tanto falta de ar que ela sente. E é assim, um dia ela está boa, outro dia ela está ruim, ela fica oscilando a saúde dela. Além de não ter nenhuma previsão de fazer a cirurgia no coração, a família reclama que não tem informações sobre o que realmente está acontecendo. Tem dia que eles falam que não tem insumo, é porque está faltando muita coisa na Santa Casa também, né? Então, assim, na verdade eu não sei o que está acontecendo. Aí o cardiologista, o cirurgião da chefia lá, falou que é melhor ele ir para casa, esperar a cirurgia em casa. Aí até isso a gente já está também concordando, porque o hospital é muito cansativo, né? E depois é igual dessa doença dela, pode vir outras, né? Então é isso que a gente está querendo, só a solução mesmo.